Muitas pessoas se confundem qual é a principal função aí de um Agile Coach, um Scrum Master e um Agile Master. Então veja, com metodologias ágeis, quando surgiu essas metodologias ágeis, novos papéis, novas funções também surgiram. E é normal, né gente? Vai aparecer sempre um cargo novo, um papel novo no mercado, pra quê? Pra ajudar a responder as mudanças aí. Bom, então basicamente um Scrum Master, ele é um especialista nesse framework chamado Scrum. Então é exatamente aquele guia, esse Scrum Master ele sabe ali de cor como rodar, como levar o time numa reunião de retrospectiva, cobrar o time se for necessário pra fazer uma reunião de review, uma reunião diária, né? Pra olhar o quanto que o time tá entregando. Então o Scrum Master ele tá ali ó, no dia a dia com essa equipe. O Kanban ele não traz muitos papéis definidos, ele já não tem essa obrigatoriedade de você ter cerimônias, essas reuniões. Então o Kanban ele é muito mais solto e muito mais customizável. A gente fala que o Kanban ele é menos prescritivo, ou seja, ele tem menos regras. E o Scrum ele é mais prescritivo, ele tem mais regras pra ser seguidas. O Kanban ele é mais solto e você tem que personalizar as coisas. Mas e aí, onde é que tá o Agile Coach nisso tudo, né? Então quando você tem várias equipes, né, com vários Agile Masters ou com vários Scrum Masters, começa a criar um pouco de complexidade. Porque a empresa cresce, né, mais equipes começam a ser criadas, porque você não pode ter mais de 9, 10 pessoas numa equipe pra não ter muitos canais de comunicação. Então tá, então você tem várias equipes ali com vários Agilistas trabalhando. Quem é que vai organizar esse trabalho? Quem é que vai olhar mais pro futuro? Quem é que vai olhar de forma estratégica e dominar métodos ágeis? Isso mesmo, é onde o Agile Coach entra. Essa pessoa, ela tem total visão estratégica da onde a empresa quer ir. Porque não adianta a empresa ficar atendendo um cliente que gera prejuízo pra ela, por exemplo. Então o Agile Coach, ele vai olhar isso e ele vai ser o coach, mentor e facilitador desses Agilistas, desses Agile Masters e Scrum Masters. Agile Coach, o 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 Ag